O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, entregou hoje ao presidente do Senado, Renan Calheiros, a defesa do governo sobre parecer do Tribunal de Contas da União, que rejeitou as contas públicas de 2014. O governo se antecipou ao prazo de 45 dias dado pelo presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, e entregou nesta quarta-feira, no 28º dia do prazo, a defesa sobre os questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União, em relação às contas de 2014. A defesa tem cerca de 50 páginas e traz algumas informações adicionais à que foi apresentada ao TCU. Nessa reunião, um dos senadores argumentou, aquilo que foi chamado de empréstimo entre o banco e o tesouro, eu posso interpretar que é uma prestação de serviço. Então, são interpretações diferentes, a gente cabe agora ao relator e à comissão mista de orçamento, eu estou me colocando totalmente à disposição, o Ministério do Planejamento, a AGU, para dar os esclarecimentos que foram necessários, e aí vamos aguardar o posicionamento da CMO e depois do Congresso Nacional. O governo tem a segurança de que aquilo que foi feito vinha respeitando aquilo que era as orientações, e vai sustentar essa posição. Em outubro, os ministros do TCU questionaram os critérios que o governo adotou para repassar verbas aos bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais como o Bolsa Família. O parecer foi encaminhado ao Congresso Nacional, que é quem dá a palavra final. Segundo o advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Adams, do ponto de vista técnico, não há motivos para a rejeição das contas, o que não impede o governo de tomar medidas para melhorar a gestão dos recursos públicos. A própria TCU, por exemplo, uma outra artéria do TCU, o SERU, emitiu hoje um parecer, divulgou um parecer, em que ela contradiz parcialmente a questão da apuração de estatísticas fiscais, que é objeto da reprovação, da proposta de reprovação do parecer do Tribunal de Contas. Portanto, não há nem conformidade nesse ponto. Então, o que nós teremos que trazer fundamentalmente ao Congresso Nacional, à Comissão Mista de Orçamento, é esta compreensão técnica desses conjuntos de elementos que, de manais, não são justificadores de qualquer reprovação. Agora, evidentemente, nós sempre dizemos isso, e isso não implica que não possam ser aperfeiçoadas práticas da administração e mudados. O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, já encaminhou a defesa do governo para a Comissão Mista de Orçamento, que é formada por deputados e senadores. O relator do caso na comissão, senador Assir Gurgaz, tem 40 dias para apresentar um relatório preliminar. Em seguida, esse documento é analisado, votado pela comissão e encaminhado para o plenário do Congresso, que vai tomar a decisão final sobre o caso. Todo o processo no Congresso Nacional pode levar mais de 70 dias para ser concluído. Mas a presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas, acredita que o caso vai ter um desfecho ainda este ano. São 40 dias a partir de hoje, que eu acho que o relator, a minha opinião pessoal, assim que eu conversei com ele, não irá usar 15 dias para emendas, e aí depende se todos se sentirem contemplados com um prazo menor, poderão fazer. Mais 15 dias para ele apresentar um novo relatório e votação final. E aí encaminhamos para o Renan, que hoje ficou assegurado que votará até 17 de dezembro.